Outro dia, sempre, por dias a falta, coragem de olhar, mais desespero, assim, o que eu sei, eu não sei, que mais posso olhar, um dia jovem, outro dia, o ar, gritos de dor, gritos de dor, de preto, que é um homem que não vai chorar, quando assim te disse, foram tantas as mentes, sem dormir, tantos contos da terra, a mãe de ti, promessas, 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 escritas, eu não sei, 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 eu não sei beijos até o marinho fazes aqueles tuos que aprendes no cinema mas peço-te já consegui viajar paz, comércio e faz-me acreditar viste-te e o teu olhar de ti é roados pelo céu não haverá desistir é madrugada ou é alucinação estrelas do meu corpo é que estás e o baixa na chuva traz-me tanta sombra basta-lhe amor pode mudar-lhe liberdade deixa-me voar cantar é do que sei e tudo o que eu te dou tu me das a mim e tudo o que eu sonhei tu serás assim tudo o que eu te dou tu me das a mim tu me das a mim o que eu te dou esta canção foi gravada em 1993 editada em 94 e o videoclip da música foi gravado nesta mesma sala vazia e eu gostava que todos juntos e com a ajuda da Autorquia e da AGAs recuperássemos esta magnifica sala somos apenas somos apenas somos apenas meros passageiros tomamos conta do património profetivo e com a vossa presença aqui hoje assim aconteceu muito obrigado por terem vindo não sei porque mas sinto bem casa não sei porque mas sinto bem casa tudo o que eu te dou tudo o que eu te dou tu sonhas tudo o que eu te dou tudo o que eu sonhei tu serás assim tudo o que eu te dou tudo o que eu te dou tudo o que eu te dou agora, cálpa maluco a volta tudo o que eu te dou sintam tudo o que eu te dou Tu queiro de bom, tu que nasce me Tu queiro de bom Tu queiro de bom, tu que nasce me Tu queiro de bom, tu queiro de bom Tu me das a mim, tudo que eu sonhei Tu serás assim, tudo que eu te dou Tu me das a mim, tudo que eu te dou Tu queiro de bom Tu me das a mim, tudo que eu te dou Tu me das a mim, tudo que eu te dou Tu me das a mim, tudo que eu te dou Obrigado.